A ordem veio dos caras da sede, véi, porque vão fazer isso em todo bairro que os comédia tá querendo se criar, tá ligado? Aí tão chamando só os atitudes, garotão, aí mandaram eu chamar os garotão, véi, de atitudes, aí tá ligado? Aí o b**** aqui, que atitude, garotão, pestinha, vai levar a peça também dentro do carro, mofeu, Porque os caras lá no Osman podem tá na escota também de moto e carro, se botar atrás não mete bala, tá ligado, né? Tudo ou nada, véi, bota pra lá, e os caras dizem que quem, quem matar um garotão, quem matar da Cobal, véi, Os comédia da Cobal, vai ganhar uma caixinha de cerveja pro cabeça, ô, e aí, diz que demorou, eu já tô fechadão Fechar com Jesus, irmão, tão menino, e fechar com Jesus é melhor, comédia é tu, garotão, Que fica aí dizendo que vai tirar uma vida por uma caixa de cerveja, a vida não tem valor não, irmão, Ainda cabutou o nome do teu parceiro, tu é uma criança, sabe nem o que é o certo, pau mandado, laranja dos outros, irmão, Mas olha, não espera de mim o mesmo contigo não, pô, que eu não sou covarde não, morro que nem homem, mas me mato como covarde, Não se preocupa não que o nosso parceiro tá firmão aí, ó, sobreviveu e tá firmão aí com nós, Agradeço a todos que orou pelo Matheus, porque o moleque é sangue bom, não tem maldade com ninguém Primeiro salve, isso é pra homem ou pra mulher, cuidado salve, desacredite quem quiser, amo torcida, Assumo mais com disciplina, jão, não ando apavorando, apedrejando o busão, Subestimulo no ato, se explique pra vingança, no busão tem mãe de família com suas crianças, Que fica traumatizada e o tempo não cicatriza, derrubar o sangue bom, por causa de torcida, dado salve, Paga na mesma moeda, vagabundo, desacredito, todo porta-voz, é sem futuro, escuta o salve, Casureia de pé, primeiramente o senhor que fortalece a nossa fé, Mas de aqui pra frente é assim que esses vacilão infeliz, Pode ser filho de político, pode ser filho de juiz, da favela, O sociedade não desacredita, oprime o apopulação, vai se explicar pra quem define, Atrapalhando os corres, sua caminhada vai vendo, atingiu o pessoal do mano que tá no veneno, Clássico aqui é mal, baderna do caralho, eu curto arrastão, mas não ando, Nenhum carro armado, programado pra matar, quer pagar de homicida, Por causa de um time, por conta de uma camisa, tenho vários a favor, Que cola do outro lado, que é do outro time, é da torcida, adversário, atira contra a multidão, Lá tem uns loucos da minha zilha, e se pegar na mãe de Alex, se a grávida da minha filha, Endoide a tudo, pô, tão derramando sangue demais, Kaique Antônio se foi um pilantra, desse não vai, que atira contra a multidão, Sabe nem em quem pegou, achando que é um monstrão, dizendo que botou o terror, Vai preste a conta a favor, qual foi, você é demente, pistolão no coletivo, E se pegar num inocente, nem vem a bola com a gente, você não tem proceder, Não importa, cê é lado A, não importa, cê é lado B, surge o nome da diretoria, Realidade crua, surge o nome da torcida, com as merda que faz minha rua, A NG, você que foi um cara que sempre me aconselhou em relação a essas paradas de torcida, Deixa a tua ideia aqui irmão, É nóis que tá Alex, tamo junto fio, é desse jeito, trazemos uma palavra consciente, Nada de dividir, e se somar é multiplicar, tamo junto nessa caminhada, Vamos mostrar pra galera, que o rap, é acima de tudo, e que as torcidas podem sobreviver, Não juntas, mas sem torcer pelo próprio time, sem precisar de guerra, Queremos paz entre a torcida, tamo junto, Deus é com nós, Salve pra geral, aí rap nacional, viemos para unir, e não para dividir, paz.